Olá, tudo bem? O Agro Record deste domingo está começando hoje, dia 27 de março. Que bom! Obrigada por deixar a gente fazer parte da sua rotina, entrar na sua casa. Confere agora o que a gente preparou neste domingo pra você. Safra de girassol tem crescimento previsto de quase 90% em Goiás, por conta do custo menor e da maior resistência à falta de chuva. O que está acontecendo com o preço dos hostifrutis, hein? Você já viu como está caro? Tem legumes sendo vendidos a 13 reais o quilo, gente. Leite também está mais caro para o consumidor, mas o aumento ainda não chegou até o pecuarista. E ainda, você vai aprender como se faz o tofu. Já ouviu falar? É um queijo feito com leite extraído da soja. A gente vai te contar tudo. É bem legal e bem gostoso também, viu? Tudo isso e muito mais a partir de agora no AgroRecord. Vem com a gente! Mais uma vez, bom dia pra você. Olha só, o brasileiro está assustado com a escalada de preços de frutas, legumes e verduras, né? O exemplo é a cenoura. Já viu o preço da cenoura? A gente está cara demais. Na semana que passou, chegou a ser vendida a mais de 10 reais o quilo, isso aqui em Goiânia. Em Anápolis, chegou a 13 reais. A explicação está no alto preço dos insumos e também na queda da oferta dos produtos causada por problemas climáticos. Vamos conferir. Só de olhar assim na central de abastecimento, a gente percebe que o mercado de hortigrangeiros está nas alturas. Aqui, o valor do mamão disparou. A caixa com 20 quilos da fruta passou de 80 para 100 reais em duas semanas. E olha que o mamão formosa está vindo de fora. É produzido na Bahia e o valor pode aumentar ainda mais por causa do preço do óleo diesel. E tem mais produto com preço nas alturas. O tomate saladete está sendo comercializado a 100 reais na caixa de 22 quilos. Ou seja, o quilo na Seasa está por 4,50. Já o valor do longa vida está ainda mais salgado, 140 reais. E também vem de longe para o centro-oeste. Os comerciantes estão comprando em São Paulo e estados da região sul. Ah, só para lembrar, na época da seca, essa caixa não passa de 60 reais. O preço da cenoura chega a assustar. 10 reais o quilo na Seasa. Antes, essa verdura era vendida aqui por uns 52 reais. Hoje não se acha cenoura na região. Tem cristalina, mais próxima a cristalina, Minas e São Paulo. A gente já chegou a mandar caminhão buscar no Paraná. A gente está no ramo, não pode deixar faltar, mas subiu muito o preço. Teve 15 dias de chuva frequente e é uma cultura que não tem como plantar. Não teve como plantar aqueles 15 dias. Então, nós estamos aí, vamos dizer assim, num período entre safra. A cenoura, ela chega a apodrecer mais rápido. Ela perde com muita frequência quando tem chuva demais. É isso mesmo então, Gilmar? É isso aí, ela absorve, é uma hortaliça que absorve muita água e depois ela tem que sair e aí com o excesso de chuva, acaba-se tendo essa perca maior e a migração de cultura. Será que vai abaixar o preço da cenoura de agora em diante, já que as chuvas diminuíram já e já está prestes a começar o período de seco? Tem-se a previsão de baixar mais uns 30 dias. Menos a gente não tem a expectativa porque não tem a mercadoria no mercado. Quando a gente chega para ver de perto as batatas inglesas, dá uma vontade de comer uma dessas. Elas estão grandes e bonitas, mas a nossa batata de cada dia também está deixando a desejar quando a gente descobre o valor do alimento. Esse saco de batatas de 50 quilos está sendo vendido a 200 reais aqui na Seasa. Isso significa que cada quilo da batata inglesa sai por 4 reais. Aí quando for para o verdurão, para o sacolão, para o supermercado, o valor vai ficar bem mais salgado. Mas o que está acontecendo? Quem vai explicar para a gente é o engenheiro agrônomo, o Lucimar, que vai falar mais sobre isso. O que está acontecendo nesse cenário aí que está tudo ficando mais caro? O principal fator que já vem de há algum tempo é a questão da alta do dólar. Outro fator também foi o excesso de chuvas, principalmente nos meses de janeiro e início de fevereiro. E agora é a questão da guerra que acaba influenciando no valor principalmente dos fertilizantes. Então o dólar influencia tanto nos fertilizantes quanto nos defensivos. Mas essa pressão cresceu mais ainda, ou seja, os valores dos fertilizantes aumentaram mais ainda por conta da guerra na Rússia, porque a Rússia é um grande fornecedor de fertilizantes. Segundo o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG, o produtor rural não está lucrando com essa alta nos preços não. Mas existe um motivo dos preços terem tido uma escalada. Uma delas é a falta de produtores interessados em cultivar algumas hortaliças, como ocorreu no caso da cenoura, por exemplo. A primeira questão é que a cenoura tem uma redução de alho, causada pelo baixo preço praticado nos últimos anos. Isso resultou em uma migração dos produtores de cenoura para outras hortaliças, outras agriculturas, como o alho, a cebola, e isso reduziu a oferta. E mais recentemente, as chuvas, o grande volume de chuvas, no final do ano passado, no início do ano, reduziu demais a qualidade dessa cultura, fazendo com que a redução da produção aumentasse e agravasse ainda mais. Se nas centrais de abastecimentos os valores assustam, resolvemos ir no supermercado para saber como estão os preços ao consumidor. Preste bem atenção. O tomate está R$ 9,99 o quilo. A batata custa R$ 5,79. O mamão pode ser encontrado em torno de R$ 8,00 o quilo. E o preço da cenoura deixa qualquer pessoa chocada. Chega a aproximadamente R$ 13,00 o quilo. A nossa perspectiva é que agora, com o aumento do valor da cenoura, a área plantada volte a crescer. A gente sabe que a cenoura é de um ciclo mais curto, então tudo isso tende a aumentar a produção da cenoura, aumentar a sua oferta e fazer com que os preços voltem a se estabilizar. Está muito difícil conseguir se alimentar com base. A gente literalmente está sobrevivendo. E o governo federal aprovou recentemente o novo plano nacional de fertilizantes. O principal objetivo é diminuir a dependência do Brasil, a dependência do Brasil da importação de insumos para o setor agrícola. A nossa equipe da Record TV em Brasília mostra quais os impactos dessa medida para o produtor rural e também, claro, para a gente, consumidor. O milho já está em tamanho médio e será colhido em agosto e setembro. Por aqui, a expectativa é grande para a comercialização, assim como foi com a soja. A propriedade de mais de 500 hectares fica no Padef, região de grande atividade agrícola no Cerrado Brasileiro, a cerca de 60 quilômetros de Brasília. Além do milho e soja, Clésio produz feijão e sorgo. A alta produtividade demanda o uso de, em média, 400 toneladas de fertilizantes. Eu acho que a gente tem opções de, além de adubos químicos, tem as opções de adubos orgânicos, que já são minoria, e também os adubos naturais, que podem ser colocados hoje no meio da agricultura, onde a gente pode reduzir muito o tempo do Brasil ser autossuficiente em adubos. Assim como Clésio, a produção agrícola brasileira depende principalmente dos fertilizantes NPK, compostos de nitrogênio, fósforo e potássio, para garantir a qualidade dos produtos e a lucratividade. O nitrogênio é o terceiro principal nutriente utilizado pelos produtores, com 29%. Em seguida, vem o fósforo, com 33% do consumo total de fertilizantes. E o potássio, 38%. Uma necessidade que virou motivo de preocupação, principalmente depois que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia foi iniciada. É que cerca de 85% dos fertilizantes usados aqui no Brasil vem do exterior. E os russos estão entre os nossos maiores fornecedores. De acordo com dados do Ministério da Economia, o Brasil ocupa a quarta posição mundial, com cerca de 8% do consumo global de fertilizantes. De olho nesse conflito no leste europeu, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal disse que a falta de fertilizantes pode afetar o agronegócio brasileiro, que já vinha sofrendo os impactos da alta de preços e da pandemia. 85% dos fertilizantes utilizados na nossa produção é proveniente do mercado exterior. Então, a nossa importação é muito relevante. Nós somos grandes produtores de alimento, mas, ao mesmo tempo, temos a dependência dos nossos insumos como fertilizantes. Só para você ter ideia, 23% dos adubos importados, nitrogenados e potássicos são de origem russa e da Bielorrússia. Então, nós temos uma dependência muito grande desses países. Para diminuir gradativamente essa dependência do Brasil pelo produto importado, o governo federal lançou este mês o Plano Nacional de Fertilizantes, que prevê ações para o desenvolvimento do agronegócio ao longo dos próximos 28 anos. Isso é um processo de longo prazo. No primeiro momento, nós queremos garantir a oferta desses produtos, mas, ao longo prazo, nós queremos aumentar a nossa independência para oferecer soluções nacionais, como fizemos no passado, com sucesso na soja, com sucesso em outras culturas, com o advento de ciência e tecnologia, de sustentabilidade ambiental, para que a gente possa garantir o acesso a produtos importantes para a promoção da produtividade agropecuária, com menor dependência de fatores externos. Outra estratégia foi a ida da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, ao Canadá, para negociar a importação de fertilizantes. O Canadá, que é o país que é o maior produtor de fertilizantes de potássio do mundo. Apesar do empenho em resolver esse impasse, este produtor rural de grãos teme pela segurança alimentar, já que a solução proposta pode não ter efeitos imediatos. A gente não acredita que vai ter uma solução fácil ou rápida, porque, afinal de contas, esses poucos fornecedores mundiais que sobraram no mundo serão, evidentemente, muito demandados, o que vai gerar um custo, um aumento de preço. E qualquer tentativa de transferir uma produção para o Brasil é algo que, evidentemente, vai demorar muito tempo. Para o presidente da CONAFER, a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, apesar da agricultura familiar, base da alimentação brasileira, ainda ser dependente dos fertilizantes tradicionais, a biofermentação surge como uma alternativa de adubação. A utilização dos dois tipos de fertilizantes, o fertilizante mineral e o fertilizante orgânico. Nós, pequenos produtores, utilizamos também o fertilizante convencional, que é o que vem da produção através do mineral, mas também inovamos com a utilização de biofertilizantes. Porém, muito esporádico, muito ali e aqui, pois não tem uma produção com escala desse biofertilizante no Brasil. Para o Clécio, é possível, sim, que nossas lavouras sejam férteis, sem o uso dos fertilizantes tradicionais importados. Ele acredita que é possível diminuir essa demanda antes mesmo de 2050. É coisa que eu diria que, de dois a quatro anos, exagerando, daria para resolver tranquilamente. Por quê? Como que seria essa transformação? Usar os recursos naturais que temos. Nós temos fontes de fósforos em vários lugares no Brasil, onde que hoje estão indisponíveis por conta de burocracia, criados por governos anteriores, para poder barrar a nossa autossuficiência. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E no próximo dia 31 de março, o Sistema FAEG, Senar e FAG realiza o Seminário de Custos e Comercializações Safra Agrícola 2022-2023. O evento é para auxiliar o produtor rural a analisar o atual mercado econômico e também tomar decisões mais assertivas na comercialização e plantio. Nosso entrevistado é o Enio Fernandes, você já conhece. É o presidente da Comissão de Cereais, Fibras e Oleagenosas do Sistema FAEG-Senar. Tudo bem, Enio? Bom dia para você. Tudo bem, Nayar? Um prazer estar aqui com você. Como que vai ser esse encontro? Explica para a gente. Bom, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás selecionou alguns profissionais para tentar passar para os produtores o cenário que está acontecendo agora no mundo, tanto na área de fornecimento de fertilizantes como defensivos. Depois a gente vai fazer um pequeno briefing de como está o mercado de comodos agrícolas agora, nesse momento. Após essas três pessoas se pronunciarem, eles vão sentar e a gente vai ter um roadshow, um debate, né? Abrindo as questões para o público, para repórteres, para produtores, para todo mundo que estiver interessado. E assim a gente vai tentar construir respostas para as várias perguntas que o produtor tem na mente hoje, né? Agora a gente está enfrentando um aumento do preço dos alimentos, escassez também de alguns. Qual que é a dica do Senar para esses produtores que já fazem parte, para que eles tenham lucro, né? Para que eles consigam sobreviver diante de tantos aumentos. Porque se aumenta para o consumidor, aumenta para o produtor também. Buscar informação incansavelmente em todos os canais que ele acredita que tenha credibilidade. Essa informação vai ajudar-nos a tomada de decisões. Eles vão acertar todas as decisões? Não, não vão. Ninguém acerta tudo. Mas com mais informação na mão, a chance de eu acertar minhas decisões estratégicas são maiores. Independente de saber se a soja, o milho, o trigo, o boi vai subir no curto espaço de tempo, no longo espaço de tempo, é importante eu ter uma estratégia comercial para esse ano. Se você vender o seu produto com lucro, você sempre vai ficar no processo. Você vai ser produtor rural em 2023, 2024, 2025, 2026. Quem procura só acertar um bom negócio, às vezes ele fica no processo num período curto de tempo. Porque ele acerta algumas vezes e ele pode errar muito lá na frente. Agora conta para a gente, quem precisa fazer, quem quiser, na verdade, participar, o que precisa fazer para se inscrever? É só entrar no site da FAEG, fazer a inscrição lá, totalmente gratuito. Vai poder estar presente lá algumas pessoas, o outro também vai ser transmitido online. E aí fica muito fácil para a pessoa buscar informação e vai ser um dia muito importante. Legal, tenho certeza que o produtor não vai perder essa oportunidade. Obrigada, viu? Um prazer estar com vocês, um abraço, até lá. Até lá. E esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Já, já a gente volta com o AgroRecord. Vamos te mostrar por que os agricultores estão optando cada vez mais pelo plantio do girassol na safrinha. E ainda hoje eu vou te mostrar como se faz o tofu, que também é conhecido como queijo de soja. Gente, é muito bom e faz um bem danado para a saúde. Chama os amigos, a família e acompanha a gente no AgroRecord nessa manhã de domingo. É já, já. Não disse que era rapidinho, a gente está de volta. Olha, só lembrando que você é sempre o nosso convidado para participar aqui. Tem sugestão? O que você quer ver aqui no AgroRecord? A gente faz o programa para você que está aí em casa, no campo. Enfim, manda aqui para a gente a sua mensagem, viu? Eu quero muito você juntinho da gente. E a safra de girassol este ano tem uma previsão de aumento de quase 90% em Goiás. Isso segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Os principais motivos são a boa demanda pelo grão, a maior resistência do girassol à escassez de chuva e o menor custo de produção. Isso se comparado com outras culturas de safrinha, como o milho, por exemplo. Vamos conferir. O maquinário aqui na propriedade do Silvano está a todo vapor. Dos 485 hectares de terra, 185 serão destinados ao girassol, área maior que no ano passado, quando foram 140 hectares. É que investir no girassol tem se tornado um ótimo negócio e a cultura tem atraído muitos produtores da região sudoeste de Goiás. A minha expectativa de produção aqui é entre 35 a 45 sacos por hectare. Essa é a expectativa a mais do que o ano passado. O ano passado eu plantei bem mais tarde, colhi 36 sacos de média em 140 hectares. Esse ano plantando mais cedo, com a melhor preparação do solo e tudo, a gente espera colher no mínimo 35, mas 45 sacos é o nosso alvo aí a 50. O solo por aqui está bem úmido. É que nestes dois primeiros dias de semeadura, a chuva ajudou bastante. Além disso, sair da soja e ir para o girassol também foi um diferencial para antecipar o plantio, que neste ano deve ser feito até 31 de março, conforme novo calendário. A diferença foi a cultura anterior ao plantio do girassol, que o ano passado eu plantei depois de um milho verão e a colheita do milho verão atrasou e eu comecei a plantar início de abril. Este ano eu estou com um pós-soja, um plantio de girassol após a colheita da soja e isso proporcionou que eu pudesse plantar aí exatamente, praticamente iniciar 15 dias antes. Nos outros 300 hectares de terra da propriedade, o Silvano tem trabalhado com a safrinha do milho, mas a expectativa é ampliar o girassol a cada ano. É que a cultura tem custos de produção que se mantêm acessíveis e impactos que não afetam tanto o produtor como em outros cultivos. O meu custo este ano ainda continua muito acessível, muito bom e acredito que também para frente o girassol é um produto de custo mais baixo, porque se usa pouca adubação, muito pouco nitrogenado. Então o manejo dele é um manejo simples, então o custo do girassol sempre vai ser mais em conta que outras culturas, como milho e algumas outras culturas se coloca como safrinha. Nos dias de hoje a gente sabe que os custos vêm aumentando muito, então acaba que a gente tem que procurar uma opção a mais que a gente vai ter um investimento menor e com rentabilidade maior. O girassol proporciona isso daí para os clientes, para os produtores. Por se tratar da cultura que precisa de menos chuva, o investimento também é um pouco menor. Pensando em rentabilidade, ele é uma das poucas culturas que dá 100% de rentabilidade em cima do investido. Então a gente está falando no custo hoje em torno de R$ 2.500, o girassol dá em torno de R$ 2.500 de rentabilidade. Então isso é uma opção a mais que vem para o cliente plantar na safrinha. Aqui no estado de Goiás, o último levantamento da Conab apontou para um crescimento na safra do girassol. A expectativa é de ultrapassar as 37 mil toneladas produzidas, o que representa um aumento de 89% em relação ao ciclo anterior. O estado de Goiás é o maior produtor no cultivo de girassol no Brasil. Nessa safra 21-22, ainda há uma expectativa de aumento de 89%, ou seja, uma expectativa de colheita de mais de 37 mil toneladas. Ainda que pequeno em relação a outros grãos, a expressividade em relação ao país é muito grande. E é um cultivo bastante versátil, porque além da produção de óleo a partir desse grão, também serve na alimentação animal. E é mais um produto que deixa o estado de Goiás em primeiro lugar. Pois é, gente, é tão bom quando o estado também diversifica as culturas. Tem gente investindo na safrinha de milho, outros no girassol. Isso faz o estado crescer muito. E agora, para quem não conhece tanto sobre o girassol, só de olhar já enche demais. Já é um espetáculo à parte como fica bonito na época da colheita. Bom, agora bora falar de oportunidades. Atenção, chama os amigos, a família, pega o papel, a caneta, o celular para anotar. Eu vou trazer agora informações sobre cursos oferecidos pelo Senar Goiás. A gente começa como opção de educação à distância, gente. Curso de inteligência artificial no campo, matrículas até o dia 4 de abril. Informações no site, ead.senargo.org.br. Tem mais oportunidades. Custo de produção de sangria de seringueiras, isso em Pontalina, do dia 4 ao dia 6 de abril. Mais informações no Sindicato Rural de Pontalina. Em Lusiana, tem curso de operação de tratores e regulagem de implementos, entre os dias 31 de março e 2 de abril. Mais informações no Sindicato Rural de Lusiana. E agora tem uma oportunidade de emprego, porque o Senar também oferece essa oportunidade para você. Nesse momento, está aberto o credenciamento de prestadores de serviços, de instrutores para os cursos que a instituição oferece. São instrutores para treinamentos, principalmente nas áreas de culinária rural, processamento de alimentos e também artesanato. Os interessados devem fazer o cadastro no link aí que aparece na sua tela, sistemafaeg.com.br barra senar barra credenciamento tracinho PJ, viu? Agarre essa oportunidade também. Mais um intervalinho do Agro Record, calma, vocês já sabem que é muito rápido, dá tempo de beber uma água, de pensar o que vai ser no almoço de hoje, hein? E claro, de também participar com a gente. Daqui a pouco, a gente vai te contar mais sobre o leite que está caro, hein, gente? Será que esse aumento chega até o produtor? E aí? Já te falei, né? Uma cadeia. E ainda, saudável e fácil de preparar. Vamos mostrar como se faz o tofu. Já ouviu falar? Também conhecido como queijo de soja. Já, já a gente vai te contar, porque ele tem vários benefícios para a saúde. Não sai daí. Voltamos com o Agro Record. Mais uma vez, obrigada por deixar a gente fazer parte do seu domingo. Vem com a gente sempre, viu? Já ouviu falar das oportunidades do dia? Pois é, aqui é o seu canal de informação. Vamos dar uma olhadinha nas cotações, começando pela cotação do boi. A rouba à vista está em R$ 304,75 em Cidade Ocidental e R$ 309,75 em Senador Canedo. A variação da semana é positiva, 0,59%. Agora, a cotação do milho. Em Diara, a saca de 60 quilos está cotada R$ 86,67. Em Acreúna, R$ 86,20. A variação da semana em Goiás é negativa, 3,22%. Agora, chegou a vez da cotação da soja aí na sua tela. A saca de 60 quilos é negociada R$ 179,75 em Mineiros. Já em Anápolis, a saca é vendida a R$ 183,33. A variação da semana também é negativa, 4,22%. E agora a gente vai falar dos bons resultados das exportações brasileiras de soja que influenciaram na valorização do real frente ao dólar nessa última semana. A situação é boa para o produtor da região centro-oeste, que colheu uma boa safra de soja. O que não aconteceu, infelizmente, no sul do país, onde houve quebra na produção por falta de chuva, gente. Os agricultores goianos, você já sabe, né? Estão comemorando muito. Temos no centro-oeste brasileiro os preços em torno de R$ 180 a R$ 185,00, chegando a mais de R$ 200,00 nos portos. Isso vem fazendo com que o produtor esteja vendendo sua produção, compondo preços, tendo médias históricas muito elevadas, aliadas a uma grande produção que sai do solo do centro-oeste, o produtor vem se capitalizando. Um ano histórico para o centro-oeste, mas um ano muito triste para o sul do país. Sou produtor rural em Rio Verde e Goiás. Quero dizer que está um ótimo preço das commodities aí, tanto de milho, soja, né? Só que ocorre que os custos também subiram. Então o produtor tem que aproveitar esse bom momento aí que está o preço alto, para ele comprar seus insumos aí. Quem conseguiu comprar já antecipado, ou mesmo agora, ver a relação de troca, quantos sacos de soja ou de milho que ele gasta para comprar seu adubo, sua semente, e ele aproveitar e fazer seus negócios. É, gente, não é fácil ser agricultor aqui no país, não. Você viu como o tempo, ele influencia aí na produção. Choveu, quase não choveu no sul, e os agricultores lá tiveram um grande prejuízo. Já aqui foi diferente, foi na medida certa, por isso a gente teve uma safra, olha, maravilhosa, uma das melhores aí da história. Agora vamos falar do leite, porque os produtores de leite reclamam que estão pagando para trabalhar, literalmente, e que o preço que eles recebem das indústrias está baixo demais. Muitos até estão desistindo dessa atividade. O curioso é que o preço do leite no supermercado nunca esteve tão alto, você já deve ter sentido isso, né? Mas qual que é a explicação para esse preço tão elevado? Vamos acompanhar na reportagem da Revana Oliveira. O leite que está no mercado ainda não é o do período de entre safra. Mesmo assim, talha o orçamento do consumidor com valor de quase R$ 5,50, isso do tipo integral. Se for um com maior teor de proteína, beira aos R$ 9,00. O que dizer disso? A gente está vivendo um momento que, para quem não tem condição, acredito que o leite não está chegando na mesa, não. Porque criança consome leite demais, né? E aí, como é que fica? Mas lá no campo, o produtor, principalmente o pequeno, ainda não recebeu da indústria um preço que pague o atual custo de produção. Há vários meses que a indústria vem pagando o leite abaixo do custo de produção, deixando o produtor cada vez mais desanimado, até mesmo endividado. Muitas até deixaram a atividade por não ter condições de continuar na atividade. Realmente, a produção de leite caiu e o sindicato, que representa a indústria, diz que melhorou o preço pago ao produtor para o próximo mês, justamente por conta da redução de oferta. E foi possível uma crescima em média de R$ 0,40, se pegarmos fevereiro e compararmos com março. Mas esse reajuste ainda não foi repassado aos supermercados. Esse leite que nós estamos recebendo na esquina da quinzena de março será pago em torno do dia 20 a 25 de abril. Quer dizer, é um lapso temporal de mais ou menos 30 dias, é a média que nós pagamos. Nós vendemos esse preço. Agora, nós vamos subir esse preço de acordo com o que nós pagamos. A indústria nada mais é do que agrega valor ao produto e repassa ao consumidor. Já o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG, reforça que mesmo com os insumos caros lá no campo, o produtor não teve reajuste de preços como os vistos nas prateleiras dos supermercados. No ano passado, principalmente a partir do segundo semestre, os produtores tiveram uma queda muito abrupta nos preços de leite. Tem produtores que chegaram a ter uma queda de até R$ 0,90 no preço do leite, enquanto seus custos aumentaram em mais de 70%. Os preços tiveram uma queda de 30% e os custos aumentaram em 70%. No início agora de 2022, apesar dos preços começarem a se recuperar agora, a partir do meio de março, mas essa recuperação tem sido bem lenta. Então, os preços caem em uma grande velocidade, mas para poder recuperar, recuperam uma velocidade muito menor. Mas se o produtor diz que ainda não recebeu um valor pelo litro do leite, que pelo menos compense o custo de produção, e a indústria afirma que não repassou esse reajuste para os supermercados, qual o motivo da gente encontrar leite a quase R$ 5,50? De acordo com a Associação Goiana de Supermercados, é a lei da oferta e da procura. Como tem pouco produto disponível, o preço fica mais caro. Nos últimos dias nós temos registrado um aumento do preço do leite no varejo. E fomos buscar as explicações do fornecedor, e tem dito para nós que é a questão mesmo de uma baixa oferta, e também da migração de atividades dos produtores de leite para o grão. É uma compensação de mercado que, pelo visto, não tem muito o que fazer nos próximos meses. Se esse leite ele comprou, ele é um exemplo, a R$ 3,00, e teve um decréscimo, teve uma queda, enquanto ele não vende todo esse produto, ele não reajusta para baixo. Mas quando chega esse produto, que era R$ 3,00, chega R$ 3,50, ele vai pagar mais no produto, então ele já majora o que tem no estoque e o que ele comprou. Eu vejo que deve estabelecer um preço mínimo pago ao produtor, que não pode ser menor que o preço de produção. Que os produtores ficam na atividade e a indústria garanta o produto. Muitos consumidores já passaram a reduzir o consumo na expectativa que sobre mais produto no estoque, e assim o preço caia nas prateleiras. Tem que fazer o que dá para ser feito, para não pesar no orçamento, entendeu? Fazia ter um filho, ele é autista, o leite dele é especial, e às vezes a gente tem que tentar deixar de comprar outras coisas, fazer outras coisas para poder conseguir consumir aquilo que ele precisa. O pior de tudo é que tudo está caro demais. Não é só o leite, é o pão, é uma manteiguinha. Então, eu não sei para onde pode não parar, não. Tudo muito caro e o salário mínimo não acompanha esses aumentos. E chegou a hora que eu mais gosto aqui do programa, que é a sua participação. Chegou a hora de tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde. O Alain, nosso telespectador de Brasília, pediu a nossa ajuda para resolver um problema numa pequena propriedade que ele tem lá no Ceará. Ele conta que sempre utilizou fogo como uma forma de preparar a terra para o plantio. Muita gente faz isso, mas ele sabe que não é a forma correta, porque acaba matando os micro-organismos. As grandes propriedades têm os maquinários que fazem isso, mas lá eles usam foice para derrubar o mato, que depois é queimado. O Alain quer saber o seguinte, qual a alternativa para ele, ao invés de queimar? O que ele tem que ele pode fazer? Claro, né, gente? Que não custe muito. Vamos atrás dessa resposta para você, viu, meu querido? E claro que aqui você não fica sem resposta, por isso que é muito importante a sua participação. Quem vai trazer essa resposta para o Alain é o Luiz Bercuor, que é instrutor do Senar Goiás. Vamos conferir. Alain, primeiramente, muito obrigado pela sua preocupação aí com a questão do meio ambiente, né? Sempre que a gente puder evitar um incêndio, né? Ou uma queimada é sempre importante, certo? Mas nós vamos tentar dar algumas opções para você aqui. A gente não sabe qual é a extensão dessa tua roçada, né? Como esse material que você está roçando, se é o material mais lenhoso ou o material mais fino. Na hipótese de ser um material mais lenhoso, o que você pode fazer? Você pode estar juntando esse material, até mesmo com uma máquina, né? Com um trator agrícola, esse trator dotado de um ansinho e lerador, que popularmente a gente chama de garfo, tá? Então você pode fazer o quê? Juntar esse material com essa máquina, certo? Alugar uma máquina dessa. E ele vai fazer os leirões, né? O termo técnico que a gente usa é fazer as leiras. E aí essa leira você pode deixar ela apodrecer, esse material inclusive virar uma matéria orgânica, para depois você dar um destino para ele aí, tá? Outra opção é você juntar essa leira também e queimar só a leira. Se for queimar essa leira, logicamente você tem que tomar alguns cuidados também, certo? Principalmente que uma queimada de resto de culturas, você vai precisar de uma autorização do órgão competente, que no caso seria a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, tá? Dentro de outras condições também, como fazer aceros ao redor dessa área, né? De preferência ter gradeado essa área ao redor dos leirões. E aí sim você pode, se quiser, efetuar a queima do leirão. Então você evita a queima em área total, certo? E não vai prejudicar o meio ambiente nesse caso, tá? Então essa é uma boa opção que você tem aí. Tem que ver o que vai ser melhor em termos de custo, se é você entrar com pessoas, né? Juntando esse material, ou se você entrar com essa máquina, né? Eu acredito que talvez a máquina, em termos de custo, seja mais eficiente. E aí você vai tomar essa opção, aquela que for melhor pra você, ok? Então fica essa dica aí, Alain. Muito obrigado. A gente que agradece ao instrutor do cenário. E Alain, faz aí, pega uma dessas alternativas e manda pra gente o feedback, viu, contando se deu certo, como que ficou também a questão do custo. E você pode fazer igual o Alain. Manda sua dúvida pra gente, tem algum problema aí no seu quintal, no seu apartamento, na sua casa, enfim. Não importa a sua propriedade, compartilha o seu vídeo ou sua foto. Mas o importante é que você faça com o celular na posição horizontal pra ficar melhor. O pessoal vê aqui, participe do Agro Responde. E a safra de soja em Goiás já foi 100% concluída. O grão é o principal produto de exportação aqui do nosso estado. E boa parte da produção abastece indústrias de óleo e também de ração animal. E há vários alimentos à base de soja, sabia? Leite saborizado, sucos, a proteína conhecida como carne de soja. E tem ainda o queijo, chamado tofu. Alimento rico em vitaminas, proteínas e também de baixa caloria. Muito usado na culinária japonesa. O tofu pode ser feito em casa, sabia disso? Não é tão difícil e eu vou te mostrar que não é. Vem comigo! Pois é, a soja é realmente muito versátil. Não é à toa que ela é conhecida como grão de ouro. E também está presente na mesa de muita gente. Hoje a gente vai te ensinar uma receita que é muito conhecida no Oriente, mas que já ganhou o coração do brasileiro. Sabe o tofu, também conhecido como queijo de soja? Pois é, quem vai ensinar para a gente essa receita é a Rebeca e a Natália, que estão aqui com a gente e vão ensinar essa receita. Elas produzem o tofu para venda. Uma amiga nossa que deu essa ideia para a gente, mostrou que o tofu é muito versátil no meio dos veganos e dos vegetarianos. E a gente começou, a Rebeca pegou a receita, fez e deu tudo certo. E hoje a gente está aí entregando para os nossos clientes um tofu que eles dizem que é o melhor de Goiânia. Começar com o primeiro passo. A gente vai mostrar a soja para você. A soja, Natália, ela tem que ficar de molho quanto tempo? Ele fica por, em média, 10 a 12 horas de molho para tirar os fitatos, que são aqueles nutrientes que dão gases nas pessoas. Que nem o feijão. A gente precisa colocar o feijão de molho para poder ficar só aquilo que a gente vai aproveitar no nosso organismo. Qual que é o próximo processo? O processo é, a gente vai bater no liquidificador, põe a água e a soja só. E aí vira esse aqui, né? Um leite com borra. Tem que ter mais ou menos uns 2 litros de leite para dar ali um tofu de 300, 400 gramas já a peça. Eu vou bater aqui para vocês. A gente adiciona 1 litro de água. Então, a cada, qual que é essa quantidade de soja? Uns 500 gramas. 400 a 500 gramas de soja. Então, a cada 500 gramas... 1 litro de água. Olha só como fica, gente. E a Natália e a Rebeca estavam me falando que isso aqui é aproveitado, é isso? Sim, com certeza. Você pode fazer hambúrguer, farofa. Tem muitos clientes que já pedem para a gente levar o que eles aproveitam para fazer farofa, outros... Bolinho. Bolinho, exatamente. O que acontece agora, Natália? A gente vai acender o fogo, a gente deixa um pouquinho, né? Pegar um pouquinho ali a quentura do fogo. Agora uma curiosidade, essa espuma, normal sair, tem que sair? É, essa espuma, na verdade, depois vai se transformar em leite. Fica pouquinha espuma, é mais leite mesmo. Durante todo esse tempo que o leite fica fervendo, tem que ficar mexendo ou não? Isso, a gente tem que ficar mexendo para não grudar o fundo, né? Não perder leite. E ficar de olho para quando ele levantar a fervura, porque ele precisa levantar a fervura. Olha só a dica, gente. Observando aqui a Natália mexer, ela está com uma luva, porque aqui está quente, claro. Isso daí é uma forma de você não queimar a mão. Às vezes coloca um pano também, né? Que ajuda. Então você vai mexendo isso, como ela falou, para não grudar embaixo. E claro, observando. Na hora que isso, como dizem nós, goianos, suptar, está bom. Isso. É, exatamente. Aí você pode desligar o fogo, e aí você vai coalhar o leite da maneira que você achar melhor. Bom, você viu aí que o leite já ferveu, suptou, né? Pois é. E agora, Rebeca, qual que é o próximo passo? O próximo passo, a gente vai passar para outro recipiente, né? Para poder coalhar. Quando a gente tira o leite fervido do caldeirão, ou da panela que você estiver utilizando para ferver o leite, o ideal é que você coloque num recipiente, se for de plástico, que não contém a bisfenol, que é uma substância cancerígena, e que suporte altas temperaturas, porque o leite ferve numa alta temperatura. Aqui deve ter uns 3 litros de leite, aí você vai usar, em média, 100 ml de coagulante, né? Que no nosso caso, a gente usa o limão. Aí você vai adicionar água, não vai pôr puro. Quanto mais? Mais ou menos 200 ml de água, né? Aí você vai mexendo, já dá para perceber que já começou a coalhar. Rapidinho. Muito rápido. Aí, agora você tem que aguardar ele separar totalmente. Isso leva, em média, quanto tempo? Uns 15 minutos, por aí assim. Qual que é o próximo passo? Estou vendo que você tem uma vasilha especial aí. É, a gente chama de prensa, né? Você compra um recipiente normal, não vem com os furinhos, você faz em casa o furo da melhor forma que você encontrar, né? No caso, eu usei uma furadeira e fiz os furinhos. Aí você tem que ter um voal. Isso encontra fácil também, é barato? Também, também. Encontra em qualquer caso que vende tecido, né? Essas coisas. Aí você tem que cortar, fazer o desenho. Porque ele vai, se for só a prensa, sem o voal, a massa vai escapar pelos furinhos, né? Ele é o que impede de escapar. Vai sair apenas o soro. Faça por ele, pra já sair a maior parte do soro aqui. Você viu, né? Atenção, gente, que ela põe aí a peneira fora do recipiente, pra sair um pouco do líquido. Agora que vai jogar. É, aqui vem só a massa, né? Que é o que vai se tornar o queijo. Famoso tofu. Você vê que sai a água limpinha. Só o soro. Você vai deixar por um tempo, meia hora, quarenta minutos, e vai escorrer todinho e vai ficar a peça do tofu. Aí, geralmente, você vai, se quiser, pôr um peso, pra ser mais rápido, né? Vai fechar aqui com o voal e pôr a tampinha. Que é a chamada prensa. Isso, aí vai ficar prensando pra sair a peça do tofu. Agora, a mágica já foi feita. Deixa a manatália aqui junto também. Ele sai, Rebeca e Natália, dessa forma, né? Prensado, assim. Esse aqui, gente, é o tofu tradicional. Isso aqui é uma receita da Rebeca, né? Isso, é o tofu temperado. É uma receita nossa. Depois de coalhado, a gente joga os temperos, né? E já põe na prensa com os temperos. Esse aqui também é muito conhecido, gente. É o tofu, Natália, defumado. Tofu defumado. Esse tofu aqui é muito conhecido também, tanto quanto tradicional. É o tofu defumado. Ele é um pouco mais difícil de fazer, Natália? É, ele tem um processo um pouquinho mais demorado. A gente adiciona uma fumaça líquida, né? Que dá aquele cheirinho do defumado mesmo. É muito utilizado pelos nossos clientes pra substituir uma linguiça, um bacon na feijoada, no seu feijão do dia a dia. A gente pode colocar no salpicão, por exemplo, no lugar do presunto. Então, ele é muito versátil também. E eu te falei no começo que a gente vai te ensinar uma receita agora a base do tofu pra você poder fazer pros amigos, fazer aí pra família. Você vai amassar pra ficar tipo um ovo mexido, né? Amassou aqui. Aí, um detalhe. Você vai usar... Não tem uma regra pra você usar os temperos. É o que você gostar. Vamos, então, pra receita do tofu mexido. E pode usar qualquer tipo do tofu, não é? É... Na verdade, só o tradicional e o temperado. O defumado não usa pra essa receita. Ela é facinha? Bem facinha. É... Eu começo a colocar o azeite. Pra... Ali tem 200 gramas de tofu. Eu usei três colheres de azeite. Meia cebola picada. Essa receita, os vegetarianos e veganos, eles usam muito pra substituir o ovo, né? Tanto no café da manhã, quanto no lanche da tarde, também pode ser consumido. Dourar um pouquinho a cebola, você vem adicionar o tofu, que já está amassado, né? Aí, aqui, eu tô usando uma colher. De chá de pápica picante. E uma de sopa de pápica doce. E aí, só lembrando, gente, que a Rebeca falou. Você usa o tempero da sua preferência, viu? Gosta de outros tipos de tempero? Orégano, por exemplo, né? Você vai aquele gostinho de pizza, pode colocar. Pode colocar também. Aí, eu vou usar também pimenta. Um pouquinho de pimenta. O tofu temperado já tem um sal, né? Aí, fica a gosto do cliente, né? Se ele quiser mais salgado, ele põe um pouquinho mais de sal. Aqui, você põe sal a gosto. Só pimenta. Também a gosto. Goiano, geralmente, gosta de muita pimenta, né? Gente, receita fácil, rápida. Você viu também que o processo tofu não é o bicho de sete cabeças. Aqui, o tofu mexido, ele tem a aparência do ovo mexido. Por isso que as meninas fizeram um cafezinho aqui pra gente provar. Eu vou tirar a máscara, né? Pra poder comer. Deixar aqui o microfone perto. Vou colocar um cafezinho. Olha só. Um cafezinho. E olha, eu tô assim, quase na boca. Porque eu já provei o temperado. Já provei também o defumado. E agora, a gente vai na receitinha aqui. Que tá com cheiro também de ovo mexido. É incrível. Vamos lá. Gente, muito bom, né? Fácil de fazer. Muito bom. E como tem um gosto muito parecido com o do ovo mexido. Incrível. Eu acho que se eu tivesse, sei lá, vendada, eu ia achar que era o ovo mexido. E um detalhe, né? Que é rico em proteína e baixa caloria. Ele é rico em proteína, vitaminas, minerais e em isoflavonas. Que são antioxidantes presentes naturalmente no grão da soja. Ele é baixo em gordura e quase, quase não. Não tem colesterol. Muito bom. Vou comer o prato inteiro. E olha só, gente. Faz. Faz porque vale a pena. Quero ver a sua receitinha. Manda o registro pra gente quando você fizer do tofu, viu? E aproveita e faz aí a variação dele. Um tofu mexido pra comer com os amigos e com a família. Bom demais. Eu vou continuar comendo aqui. Gente, é uma delícia. Sério mesmo. Faz como eu falei e manda pra gente a fotinho, tá? Porque você não vai se arrepender, não. É uma alternativa aí pra você a mais também. Uma alimentação saudável. E o nosso Agro Record termina aqui. Infelizmente, passou. Eu sempre falo, né? Passa muito rápido, que eu nem vejo. Um excelente domingo pra você, pra sua família. Curta bastante, com muita responsabilidade. E se Deus quiser, a gente volta a se encontrar na próxima semana. Eu te espero, viu? Continua participando com a gente. Continua aqui, ligadinho. Porque o nosso Agro Record, ele é feito pra você. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto